E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o LéoBloz e no vídeo de hoje eu lhe trazer pra vocês a nova intro do canal. Essa intro foi feita pelo Nicolas, do canal NicolasTron98, ele tem 144 inscritos e 12.281 exibição, um canal muito bom de jogos e entretenimento. A intro vai ter apenas 7 segundos, ela é bem curtinha mesmo, mas ela ficou muito boa mesmo. Não é muito sofisticada a intro, mas eu gostei bastante e eu conheci esse cara num vídeo dele ajudando canais novos, né? Ajudando ele e alguns canais novos para ter mais exibição e mais inscritos. Então, vamos lá! Isso aí então galera, vocês acabaram de ver a vinheta, não é uma vinheta muito sofisticada, mas eu gostei bastante. E eu quero agradecer muito ao Nicolas por ter feito essa vinheta para mim. Então o vídeo vai terminando por aqui e se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dê um joinha, um favorito. Esse vídeo vai ficar bem curtinho mesmo, é só para mostrar para vocês a nova vinheta. Então, até o próximo vídeo e tchau!